A Neve Branca A Neve Branca Livre estou, livre estou Não posso mais segurar Livre estou, livre estou Eu saí pra não voltar Não me importa o que vou falar Tempestade vem O frio não vai mesmo me incomodar De longe tudo muda Parece ser bem menor Os medos que me controlavam Não vejo ao meu redor É hora de experimentar Os meus limites Vou testar A liberdade E venham, enfim Pra mim Livre estou, livre estou Com o céu e o vento andar Livre estou, livre estou Não vão me ver chorar Aqui estou eu E vou seitar Retrospectiva Cesarine Produções digitais Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL